Fala aí meus amores, bem com vocês. Eu tô a Letícia Ruiz, esse é mais um vídeo nesse canal e hoje eu vim aqui fazer um não sei falar delevlog foi, não sei se foi, mas delevlog aí hoje eu vim gravar um delevlog pra vocês e hoje eu vim mostrar o dia a dia que eu vou fazer hoje, onde a gente onde eu vou sair pra minha família, vou comprar uma coisa que eu esqueci que é só que eu saio um pouco de casa, porque faz tempo que eu não saio muito então gente, minha mãe tá gritando tô indo gente, vou colocar o tênis no carro ai mãe, a máscara a máscara tá no carro você vai sem tênis? não, coloca no carro ai meu Deus a gente vai ficar amada vamos mãe, fecha logo aí tchau Felipe ai gente pensa na família atrasada tá aqui meu Deus, a gente tá muito atrasada pai e ai Pintia chega aqui Alex, você resolveu sair com a gente gente, abre aqui, eu não consigo, tô com o tênis não tá nem segura o tênis então mãe meu Deus, que obrigação ai meu Deus do céu intei gente, tá perdo né ai gente vou colocar o tênis aqui agora peraí gente, já volto já coloquei um tênis aqui não dá pra ver, mas já coloquei e gente, onde a gente vai? se tudo der certo, tem três lugares gente, isso aqui não tava nos planos resolveu de última hora porque gente, eu queria muito sair de casa mas muito, mas tipo assim a gente vai no banco vai na loja só coisas de adulto e no mercado gente, eu não sei porque eu vim eu acho que eu vou voltar pra casa não, agora você tá aí, vai aí não, vai ter que ir meu Deus, o carro vindo com tudo vai pegar eu ai, parou, parou mas gente agora vai meu Deus, mano o cara vai xingar pode ir, pode ir depois o meu fala que eu bato o carro ixi, pai você tá trazendo todo o trânsito meu Deus acabei que não bateu ai, cuidado olha a porta, porta meu Deus meu Deus meu Deus, leva a mim se eu não pegar o carro desculpa, Léo desculpa, Léo me desculpa gente nossa, não coloquei o cinto, perna meu Deus melhor um pouco comigo põe ai gente pra chegar mais que no Costa a gente veio lá trazer o carro do Léo porque tá muito, muito, muito sujo tá sujo e o cara meu tá limpo é, outro fica sujo outro fica limpo ai meu pai vai dar pro Costa pra ele lavar e a gente vai dar o carro pro Costa pra ele lavar e a gente vai pro carro da minha mãe eu pensando que eu ia ficar com o Camaro o dia todo tá, bobinha viu agora você vai voltar a realidade é o Camaro tchau agora a gente vai pro meu carrinho e depois ele volta, filha alguns dias, né andou bastante já, né é pra casa óbvio o carro ficou limpinho gente, você não tem noção o quanto que tava sujo tava com seu pai e seu pai não cuida ele não pode ouvir isso mas ele não cuida mãe, ele vai ver esse vídeo tava errada depois mas gente mas agora tá limpinho tá muito bom olha lá, o pai se achando dentro do carro coitado tá se achando, né agora nós vamos colocar de pão agora nós vamos trocar, Letícia infelizmente porque eu vou seguir a frequência do dia inteiro mas vai ficar a pé é, a interesseirinha do Camaro mas gente, é isso agora a gente vai pra onde? deixar o carro aqui queimou o chuveiro de casa aí tem que comprar um chuveiro e uma torneira pobre é outro nível então é isso, gente agora a gente vai na Leroy comprar um chuveiro e agora eu vou entrar aqui no carro vamos ver se a gente consegue achar um tapete no seu quarto tá bom gente, eu quero fazer uma reforma na quarta eu vou gravar tudo pra vocês é, a sua reforma ela tá parada é, gente eu fiz um vídeo começou e parou é que tu vai fazendo conforme vai dando, né mas gente, é isso vou pegar a chave do carro aqui pra gente ir, então tá bom? tá bom tchau, gente até que a pouco a gente já entrou aqui no carro todo mundo já tá aqui, né família? família, linda o carro limpinho gente, o carro tá muito, muito limpo gente, vocês não sabem a noção o meu pai fez o carro tava muito nojento não, pai deixa você bagunçada eu não vou te emprestar mais nada eu tô com a fuma daqui que acaba com os carros você acaba com o carro com todo mundo ixi 30, 30, 30 tô chegando mas gente gente, a gente tá chegando aqui na água que é onde a gente tá indo mesmo aonde? aonde a gente tá indo mesmo? na Leroy na Leroy na Leroy vovó gente o que você passou? ah, não ali na frente, ó eles tão me deixando maluca ai, gente ali, ó presta atenção já chegamos já chegamos, já chegamos já chegamos você tá aberto? ai, meu carro tá limpinho pai, eu acho que não tá? não, a gente chegou muito atrasado a gente sempre se atrasa não, gente nunca ouvi uma pessoa tão atrasada com essa família sério é impressionante que hora que fecha ixi ah, não, dá tempo tá aberto até 6 então, mas é 6 e 13, ó ih, deve ter fechado já não, hoje é 7 essa piorou gente, chegamos aqui, ó vamos comprar a tomeira chegamos aqui, gente agora eu vou voltar quando eu estiver lá dentro, só ai, ela fica na contramão ai, meu Deus do céu gente, já volto vamos lá dentro Gente, só pra avisar vocês, a gente veio pra comprar uma torneira. Olha esses dois aqui que estão aprontando. Letícia? Mãe, baixa a câmera, baixa o matinho. Cuidado. O que vocês estão aprontando? Estão procurando um quadro. Mas não é pra comprar uma torneira? Esqueci. Mãe, já comprou várias coisas. Letícia, eu tô vendo aquele carrinho lá. Deixa eu ver o que você tá aprontando. Você tá enrolando seu pai. Eu tô na cor, tô na cor, tô na cor, tô na cor, tô na cor. Ó, e nem pode gravar aqui. Eu vim aqui só pra mostrar. Ó, Letícia, pode tirar tudo isso? Não, tadinha. Tadinha, nada. Um projeto no quarto. Um projeto não, um projeto na sua cara. Tem aqui, ó, let's. Ó, tá vindo quadro, o quadro. Let's, let's. Tá vindo quadro aqui, ó. E eu quero comprar torneira. Eu tô na seção da torneira, sozinha. E aqui a Letícia. O que você tem a dizer, Letícia? Você gostou desse quadro? Letícia, pode tirar tudo. Mãe. Ah. Que força, você querida, você quer essa... Vamos abaixar a câmera aqui, porque não pode gravar. Mãe, deixa bem embaixo, porque, né, é especial, gente. E cadê a torneira desse carrinho aqui? Mãe, a gente não chegou ainda na parte do meu. Não chegou porque vocês não chegam nunca. Ainda na parte do meu corpo. E você, que tá dizendo? Mena, stop, mano, stop. Ah, eu não vou sair mais com vocês, não. Mas é bonito esse quadro aqui, né? Vou colocar lá no meu quarto. Não, mas aí... Não, a minha mãe pega um monte de coisa minha e coloca no quarto dela. Para de me dedurar. Vou baixar, vou baixar aqui, Letícia. Tó, pega isso aqui, ó. Ai, gente, quando vocês estão... Ai, a Monsa aqui, que trabalha aqui. Olha, essa aqui atrás. Pô, ele não tá vendo mais. Gente, que mulher ali, ó. Que trabalho. Gente, fila. Vai, pega esse quadro lá. Vamos, então. Tá torneira. Uhul. Coloca no carro. Nem se você tá indo, mas coloquei. Ai, a máscara não caiu. Ai, meu Deus do céu. Tá bonito. Tá pendurável. Eu vou dar uma chata aqui. Gente, ó, mãe, ajuda aqui. A máscara não vai. Eu tô segurando o celular. Chega, chega de quadro. Vamos. Vamos. A gente lida assim, a mãe tá onde? A mãe tá onde? Quase Londrina, né, ó. Eu amo Londrina. Não, é London. Juro, eu já entendi. Dá muita roupa. É tão ruim, gente. Mãe, achei o negócio mais bonitinho pra cozinha, ó. Cadê? É. Não sei se você vai gostar, mas tá aqui. Porque a minha mãe, ela quer comprar quadro pra cozinha. É. Eu gostei, filha. Quer levar? Vou comer pra ver na vida. Só tem esse? Não tem vários. Gente, a gente já comprou tudo aqui, ó. Então, já comprou tudo aqui. E agora falta a hora de pagar, né, pai? Cadê meu pai? Né, pai? Falta a hora de gravar, ou de pagar. Gente, eu tô gravando meio baixo, porque eu não posso filmar aqui, né? Eu já falei pra vocês. Aí depois eu tô filmando meio baixinho assim. Então, precisamos de me pagar agora. A gente comprou muita coisa que não deveria comprar. Aí a gente comprou, né, pai? A própria mulher vai dar mão. Ou umas coisas minhas também. Mas depois eu mostro pra vocês certinho. E, gente, a gente tá aqui perto do caixa. Eu vou parar de gravar porque pode... Olha lá. Pode brigar com a gente, né? Então eu vou parar aqui por enquanto. Comprou tudo. Chegou no caixa. Chegou no caixa. Comprou tudo. Era pra comprar só isso aqui, gente. Só a torneira. Só essas coisas. Duas coisas. Só, só. Só torneira e chuveiro. Olha quanta coisa você trouxe. Ai, chega. Eu já cansei. Tem que passar no mercado ainda. Ah, não, mano. A minha perna, ela tá doendo muito. Ela vai ficar em pé. Oxi. A gente já dói tanto. Andou pra caramba porque pegou coisa que eu não devia. Gente, tô cansada já. Só queria uma coquinha. Queria uma coca também. Coca, eu vou trazer nóis. Deu pra lá. Ai, gente. Eu acho que vamos estar cansados de acionamento. Agora é só ir embora. Vou dizer assim. Vou voltar pra lá dentro? Então? Não. Gente, a gente chegou aqui no shopping. Ai, eu tô muito cansada. Nossa, no começo eu tinha falado. Nossa, eu quero sair de casa. Tô muito entediada. Nossa, agora eu quero ficar em casa. Já cansou, né? Minha perna. Não sei se eu não tô dizendo. Não consigo nem ficar em pé. Gente, eu cheguei aqui agora. Meu pai tá colocando aqui o meu carro. E a minha mãe já pagou, né, mãe? E essa coquinha aí? Gente, eu tivemos... Mano, eu tava muito cansada. Eu já falei isso várias vezes, mas... Coca, é a maior da minha vida, sério. Qual que é vida? Amor da minha vida. Ah, amor é da sua vida. Ai, eu quero só querer pra casa e dar na minha cama. É isso. Cansou? Vida de adulto é fácil? Não. Ajuda seu pai. Eu tô ficando velha. Três anos nas costas, é isso que dá, né? Vai, pega a sacolinha, ajuda aí. Tá, vai, né? Eu só vou segurando a câmera. O celular. Três de velho. Eu não, eu e o pai, né? Meu pai. Gente, já cheguei aqui em casa. Eu tô super mega cansada. Minha família também tá cansada. E, gente, a gente fez muita coisa. A gente foi ir lavar o carro. Tipo, a gente foi deixar o carro pra lavar. Depois a gente trocou de carro. Depois a gente foi comprar algumas coisas que nem era pra comprar, mas a gente acabou comprando. E a gente ficou... Tipo, gente, aquilo é quase um shopping, né? Aí a gente ficou andando muito, andando muito, porque lá é muito grande. Lá é muito grande mesmo. Aí tá. Aí depois a gente saiu, foi pro shopping. Gente, mas a gente andou. Andou. Mas falando assim, parece que a gente não fez quase nada. Tipo, ah, comprou, comprou, comprou. Vem pra casa. Não, gente, a gente andou. Tá cansada. Tô morta. Só quero ver que tá. Aí, gente, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe muito seu like, se inscreva aqui embaixo no canal. Segue aqui no Instagram. Segue todas as minhas coisas que estão aparecendo aqui embaixo também. E é isso, gente. Agora eu vou descansar, porque minha perna não aguenta mais nada. Não aguenta mais ficar em pé. Eu vou me esquecer que tá, né? Então, gente, vamos deixar o vídeo por aqui. Um beijo. Ah, gente, se inscreve no canal, né? Bem, gente, se inscreve no canal. Um beijo. Falou. Fui. Tá morta. Senão muito vai ficar em pé. Meu Deus do céu. Tchau, 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 tchau.